Queria que mostrasse o barraquinho do Sr. Chippa, por favor, Mr. Chippa, come over here, please. Eu vou traduzir, porque ele não fala português. Tudo bem com a sua esposa? How are you? Ok? Hoje o filho dele... 23? He's 20, but when the bricks who took over, he was still 3 years old. Ah, quando tudo aconteceu, ele ainda tinha 3 anos de idade, está aqui como testemunha. Ali que o senhor morava. Is that where you lived? Yes, where I used to live, be sure. Mostra o barraco de novo, por favor. What about that in Cuco? That was my house, that was our house, that's where we used to stay, me and my family. That's the very same house. That's the very same Cuco, yes, bispo. Aquele barraco ali não é igual ao que ele vivia, era o que ele vivia, era onde ele vivia. Um barraco de zinco, como você está vendo por aí. Estou perguntando para ele, quem ele era antes do altar e depois que ele aprendeu o caminho do altar? Before I know the altar of God, bispo, Antes de eu conhecer o altar, bispo, Eu era uma pessoa amarrada. Eu já estava na igreja. E eu já era um obreiro. Mas eu era aquele obreiro que não dava vida. As pessoas me evitavam na igreja de vir pedir oração para mim. Porque elas conheciam a minha vida. Durante a oração forte, Quando eu vinha para alguns membros, Eles olhavam para mim, Você não. Eu não quero a sua mão na minha cabeça. Porque eu sei que ontem à noite, Você estava pedindo comida na minha casa. Lá onde eu moro, Eu era a pessoa mais desprezada. Na minha casa, Eu era um homem sem dignidade. Minha esposa não tinha confiança em mim. Eu era somente um homem, como o homem, mas não que provia a necessidade. Quando nós nos casamos, Não tivemos lua de mel. A família dela nem veio para o casamento. Porque nem foi um casamento, uma festa, propriamente. Porque nós não podíamos pagar. A família dela dizia, Esse casamento vai ser uma maldição. Aquilo foi o que me revoltou, bispo. Como eu podia orar por esse Deus tão grande? Como eu posso vir para essa igreja, ouvir tantas coisas grandes sobre esse Deus? Mas minha vida era o oposto. Quando as campanhas vinham, Não tinha resultado. Mas desta vez, Eu disse, meu Deus, É agora ou nunca. Eu já estou cansado de humilhação. Agora, se o Senhor é Deus, eu vou te seguir. De outra forma, qual é a razão de vir aqui? Era uma campanha da mesma fé que nós estamos hoje. A campanha de Elias. Mas desta vez, eu decidi orar menos. Porque como obreiro, eu estava orando muito. Até os meus vizinhos me conheciam por ser um homem de oração. Eles, quando eles me vinham na rua, diziam, Ah, ouvimos você orando ontem à noite. Mesmo se eu estou trabalhando na noite, Se eu não estou orando. Eles disseram, Nós sabíamos que você não estava orando, Porque nós não podíamos ouvir a oração. Quando eu estava trabalhando à noite, Eles, de manhã, falavam assim, Ah, ontem você não estava em casa, Porque a gente não ouviu as suas orações. Mas quando eu disse, Vamos ir para a igreja. Eles disseram, não, não, não. Mas quando eu convidava eles para a igreja, Eles diziam, não, não, não queremos ir, não. Deus não existe, porque a gente vê na sua vida. Mas desta vez, eu disse, meu Deus, Eu quero colocar a minha vida no risco. Agora eu quero fazer um sacrifício. Porque todos esses anos, Eu pensava que eu estava sacrificando. Porque eu estava apenas dando algum dinheiro. Mas eu disse, dessa vez, é agora ou nunca. E agora eu faço o meu voto. Claro que eu estava vivendo em um barraco. Não havia valor na minha vida. Não havia valor. Não tinha valor na minha vida. Não tinha móveis. Nós brigávamos por comida. Porque eu costumava comer carne uma vez. Porque naquela época eu era um guarda de segurança. Eu guardava as casas velhas das outras pessoas. Eu era flanelinha, guardava os carros das pessoas. As pessoas me davam gorjeta. Então, eu estava ganhando aqui, eu vou dizer, 300 reais por mês. Minha esposa não trabalhava. Já tínhamos esse filho. Ele tinha 3 anos de idade. E eu disse, dessa vez, eu vou fazer o que Elias fez. Eu pedi ao meu patrão para trabalhar horas extras. Eu fiz coisas extras, porque eu vi que Elias tinha feito coisas extras. Restaurou o altar e até derramou água sobre o sacrifício, porque a água era escassa naquela época. Quando eu cumpri meu voto. Porque eu nunca disse para minha esposa o que eu estava fazendo. Quando eu voltei para casa. No dia seguinte, depois do cumprimento do voto. Foi uma guerra em casa. Minha esposa pedindo dinheiro. E não tinha nada. Eu dei tudo. Mas, quando eu dei, imediatamente. Alguma coisa aconteceu na minha vida. O fogo de Deus veio para mim. Quando eu saí do altar. Eu senti diferente. Eu era outra pessoa. Deus, agora, mesmo que eu não tinha estudado. Mesmo que minha oração era para eu conseguir um emprego melhor. Para trabalhar para o governo. Mas Deus me deu uma visão de ser um homem de negócios. Como posso ser um homem de negócios? Eu nunca tive experiência de fazer negócio. Ninguém na minha família foi um homem de negócios. Tudo o que eu sabia era ser um segurança. A única coisa. E então, eu comecei o meu negócio de segurança. Uma empresa de segurança. Milagrosamente, eu consegui levantar essa empresa. De repente, minha vida começou a mudar. Agora, eu podia agora alugar um apartamento. Eu era chamado de homem de negócio. Agora, pela primeira vez, as pessoas viam um milagre na minha vida. Algo que nunca foi visto. Deixa eu me falar. A África do Sul é um grande país. A África do Sul é como os Estados Unidos da África. Muitas oportunidades boas. Até tivemos a Copa do Mundo na África do Sul. Mas minha vida era nada. Eu estava como homem de negócio. Eu era um homem de negócio, mas não havia ainda uma grande diferença entre eu e os outros que trabalhavam nas outras empresas. Meu negócio era medíocre. Hoje em dia, a gente ouve as pessoas falarem que são pessoas de negócios. Mas quando o Lucas olha nas vidas delas, tem homem de negócio que empregados vivem melhores do que eles. Eu disse para Deus, se Deus me fez de segurança, de guarda de segurança, para homem de negócio, Ele vai fazer uma coisa maior na minha vida. Meu negócio não estava refletindo o fogo de Deus. Vem outra campanha. Eu disse, meu Senhor, porque você disse que você iria fazer uma distinção. Porque, por aí, eu sabia que nosso Deus era tão grande. Não há nenhum outro Deus maior que Ele. Nenhum homem maior que Ele. O altar é o melhor lugar. Eu fiz o meu voto. Eu vendi meus carros novos. Eu vendi todos os móveis. A roupa. Até a bicicleta dele. Os brinquedos dele. Eu até vendi a empresa que eu tinha de segurança. Coloquei tudo no altar. E as pessoas disseram, esse homem é louco. Porque você foi sortudo. O que aconteceu com você não foi para qualquer um. Agora você está jogando com a sua sorte. Você perdeu tudo de novo. Você é louco. Mas, você sabe, hoje, eu tenho algo diferente. Hoje, eu sou um grande homem de negócio na África do Sul. Hoje, a empresa que eu tenho hoje é 100 vezes maior do que a que eu tinha antes. Hoje, eu sou um homem de valor. Eu sou um grande marido para minha esposa. Eu sou um herói para meus filhos. Todos nós servemos a Deus no altar. Hoje, onde eu vou na África do Sul hoje, eu tenho que ter seguranças, porque todo mundo quer vir para falar comigo. Até na igreja. Hoje, eu sou dono de um time de futebol. O que joga no nível alto aqui. Hoje, eu sou um propriedade de desenvolvimento. Então, essa é a família, seus filhos. Hoje, eu tenho muitas casas. 14 casas? É a sua própria casa? Minhas mansões, não são só casas. São mansões, não são casas qualquer. 14, sim. Por que tantas? Eu gostaria que eu fosse o Espírito Santo. Eu poderia estar em todos os lugares, mas eu não posso. Ele está dizendo, eu queria ser igual ao Espírito Santo. Está em todos os lugares. Esses são as bênçãos sem medida. Os carros, são seis carros privados. Seis carros privados. O carro privado, tem hotéis. Sim, hotéis, sim. Três hotéis. São seus hotéis. O seu hotel. Sim, meu pessoal. O seu negócio. É um negócio, sim. Várias empresas. Nós temos uma grande companhia de segurança. Compreendimento de segurança. Compreendimento de segurança. Compreendimento de segurança. Mais de 50 caminhões de lixo. Nós temos uma empresa de construção. Nós temos colégios. Eu ensino pessoas para auto-educação. Ele não tem estudo. pessoas que vão para as universidades. Três colégios. Eu construo casas. Eu provo casas para os pobres. Ele constrói casas populares. Nós temos fazendas. Nós construímos centros comerciais. Construindo shopping centers. Centros comerciais. Sim. E hoje... 2,000 luxury homes. Sim. Que nós construímos. Que nós vendemos. Para os ricos. Ele constrói casas de luxo e vende para os ricos. 20 mil casas populares. Casas para estudantes. Hoje nós empregamos mais de 4,000 pessoas. Hoje nós somos uma fonte hoje. Damos vida para as pessoas. E há 15 anos. Nós nunca paramos. Em 15 anos. Isso tudo aconteceu. Quando... Há 15 anos. Começou há 15 anos atrás. Deixa eu perguntar para ele. Quanto tempo ele estava na igreja. Antes dessa mudança acontecer. How long were you in the church. Before this started happening. I was there for four years bishop. Quatro anos na igreja. De obreiro. Now after that. Now 16 years. Isso foi 16 anos atrás. I've never dropped the ball. Eu nunca deixei a peteca cair. I've seen many people who come here testify. Eu já vi muita gente vir dar testemunho. One year, two years. They disappeared. Um ano, dois anos. Eles desaparecem. I've never disappeared. Eu nunca desapareci. Because I've never ran away from the old. Porque eu nunca vou correr do altar. There's no better place than this. Não existe lugar melhor que esse. Shippa, I want to thank you very much. Okay? God bless you. Great is your thing. Want to say something? No, the rest is the history part. What else to say? O resto é a história. Yes, from the beginning, pastor, because I was a member, the time I married here, so it was a craziness, really, the first sacrifice of nine hundred. Ela está dizendo que quando ele realmente fez o sacrifício, o primeiro sacrifício foi loucura. E ela, como membro, ela não entendeu nada. Then the other ones, I already knew, I was already a sister, having the Holy Spirit understanding the altar. But then I was a worker, I already knew better, I knew that the path was the altar. So we are in the same spirit, same faith in the Holy Spirit. Today we are in the same spirit. God bless you. And you too. Your father is your hero? Is your dad your hero? Yes, he is. If you notice something, he said that when I was four or three, he sold my bicycles. He sold my toys, my PlayStation. I understand, I'm only three, four years, I don't know anything about it. The following day, the house is empty. I kept quiet. 14, 16 years later, I'm an assistant. I'm a youth leader. I'm a youth leader. I'm a youth leader. I'm a youth leader. And I'm going to follow, or not follow his steps, I'm going to continue his steps, so give it five for 10 years, I'll be back here. I thank you.